O Piseiro é envolvente, o brega funk é também Essa mistura diferente faz o corpo ir além O bloqueiro e a novinha vão dançando lado a lado Com o grito do apoio ninguém vai ficar parado O Pega Funk com o Piseiro toca no paredão O Pega Funk com o Piseiro toca no paredão O Pega Funk com o Piseiro tem seca a porta, amor Zeca bota a mão diferente com os iguais com ela O Pega Funk com o Piseiro é envolvente, o brega funk é também Essa mistura diferente faz o corpo ir além Olha o vaqueira e a novinha vai dançar lado a lado Com o grito do aboio ninguém vai ficar parado Pegador O prega funk e o cozinheiro toca no paredão O prega funk e o cozinheiro toca no paredão O prega funk e o cozinheiro mistura só Toca no paredão aí, papai Pegador O prega funk e o cozinheiro toca no paredão O prega funk e o cozinheiro toca no paredão